Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, filha, deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com o penache na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com o penache na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Morava numa ilha perdida e deserta Deserta, filha, deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Eu morava numa ilha perdida e deserta Deserta, filha, deserta da dor Sonhava com um índio que me desse alegria E esse índio era você, amor Com o penache na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com o penache na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal Comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal Meu coração agora é todo carnaval Com o penache na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais Com o penache na cabeça de uma tribo de paz Tocava o tambor, eu quero mais, eu quero mais O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval O seu amor é canibal, comeu meu coração, mas agora eu sou feliz O seu amor é canibal, meu coração agora é todo carnaval Legenda Adriana Zanotto